A CIDADE NO BRASIL 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 que deu palestras sobre os perigos contemporâneos dos anos 70, a época contemporânea se caracterizou alarmamente pela busca do S.E. imediato, do hedonismo coletivo, a desagregação familiar, a permissividade moral quase sem limites, a exacerbação da sexualidade e o que ele chamava do quase incentivo ao homossexualismo. E vamos voltar a esse incentivo daqui a pouco. Mas o que se vê aqui é uma espécie de ansiedade moral que incluiu não só a homossexualidade, mas também várias mudanças percebidas na estrutura da sociedade em termos específicos de gênero e sexualidade. Já nos anos 60, havia quem, nos mais altos escalões do regime militar, pensava que os jovens estavam sendo aliciados às primeiras da subversão por meio de um desreglamento sexual geral e que a homossexualidade passe a parte mais executável disso. O general Moacir Geraljo Lopes teve vários postos muito importantes no regime e serviu de vez em quando como portavoz da linhadura moralista. em 1968, ele culpou pedagogos comunistas por ter causado uma crise juvenil e educativa. Numa série de discursos, o general descreveu suas preocupações com a juventude e o sexo. O problema, segundo ele, seria, entre aspas, a aceitação intensa do sexo. Aos olhos da juventude, padrões dão mais baixa moral. Agora esses padrões começam ainda a descer mãe, descambando mesmo da área do humoral imoral para a de campo inclassificável. Realmente, como adesinar a aceitação do homossexualismo? Mas que medo era esse? Ou seja, qual era realmente a ideia? Que todo mundo ia se desviar sexualmente para um grande abismo de hedonismo, acabando na homossexualidade? Sim, exatamente isso. E, para muitos, esse desvio concentrava-se naquele referido incentivo ao homossexualismo. Para dar um exemplo, num memorando lido e ecoado até pelo diretor mesmo do Departamento de Polícia Federal, que era o coronel Marcio Coelho, esse memorando argumentou que a natureza pública das manifestações que da imprensa em prol dos direitos dos homossexuais constituíram-se de um incentivo muito forte à prática do homossexualismo, sempre lastreado em nome de pessoas que conseguiram a celebridade, fama e destaque devido às suas atividades profissionais, apesar de serem homossexuais. Em outras palavras, todo mundo ia ser homossexual. Esse era um incentivo ao homossexualismo. E esse medo do incentivo combinou-se com outras ansiedades. Por isso, esse suposto auto-interesse por parte dos comunistas, que supostamente planejariam usar o homossexualismo, entre outros pecados sexuais, para seus fins de dissolução da sociedade, pela guerra revolucionária, uma conspiração grande. Em outras palavras, esse medo existiu dentro de um contexto de ansiedade geral sobre presumidos conexões entre sexo e subversão, entre guerrilhas e gays, entre minifaldas e metralhadoras. Mas, essa ideologia veio, bom, se desenvolveu nas estalões mais altas do regime, e até entre os generais mais exaltados. O general Humberto de Sosa Mello, que era comandante do segundo exército e presidente da Comissão Geral do Inquérito Policial Militar, escreveu já em 1969, em Capo Caliés ao Ministro da Justiça, que publicações de caráter licencioso vão despertar variadas formas de erotismo, particularmente na mocidade, contribuindo para a construção da moral e dos costumes, sendo uma componente psicológica da guerra revolucionária impulsou em nosso país e no mundo. Então, a ideia era essa, que a licenciosidade, e mais particularmente a homossexualidade, ia mudar o perfil da juventude, impulsando-a para o metonismo divassaladora que facilitaria a vitória do comunismo no país. Poderia fazer mais, além disso, de como os policiais, especialmente na Polícia Federal e no SNI, vigiaram pessoas suspeitas de homossexualismo, de como essa suspeita e até a acusação de homossexualismo serviu no DOCS, nos vários DPFs regionais, no SNI, de confirmação de atividade comunista subversiva, de como a aparência da homossexualidade na mídia e nas ruas despertou a ansiedade ainda mais intensa, e de como os movimentos sociais do Brasil foram vistos como uma ameaça sumamente perigosa, ligados na só um com o outro, mas também com o comunismo. Mas tudo isso seria demais para uma palestra, e já era o meu tempo. Mas vou encerrar citando uma outra moralista, o Adolfo João de Palacoto, que era um oficial poderoso dentro do regime, e, entre os postos, ele era presidente da Comissão Nacional de Moral e Civismo. Em 1972, o Palacoto escreve e fez discurso sobre um clima de permissividade moral que vai se instalando em nossa sociedade, e ele alega que esse clima tanto abala as tradições cristãs da nação com o afeto à própria segurança nacional, pelo enfraquecimento das essenciais virtudes morais que nos protegem da infiltração comunista subversiva. Para ele, havia vários sinais de envolvimento subversivo comunista. E começa-se, ele disse, a perceber o potencial subversivo revolucionário das questões sobre a mulher, o negro, o índio, a arqueologia e o homossexualismo. Vou encerrar lá. Muito obrigado. 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 Obrigado.